Qual a emoção de cantar no Barretão? Rapaz, aí é emoção. Primeiro dia que nós estamos naquele Barretão. Foi coisa de louco, cara. Coisa de louco. Me lembro que foi no palco... No Esplanada. No Esplanada. E tinha... Não foi no palco principal a primeira? Não. Não, foi assim... Teve até uma história. Foi assim, o Cacá conheceu a gente aqui em Minas Gerais. O locutor, né? O Cacá. Esqueci o nome do Cacá. Leite, não. Não, não. O Cacá dos Independentes. Sim, eu sei, sim. Cacá de ex. Comentarista. Comentarista, isso. Do online, né? Exato. Aí o Cacá conheceu a gente aqui e viu a nossa força. Aí quando chegou em Barretos, já estava se falando do nosso nome. Era o Jerominho que era o presidente. E o Cássio Leite, enquanto ela estava nos shows. O saudoso Cássio Leite foi muito amigo meu. E aí o Cacá falou assim, olha, tem que levar esses caras para o palco principal. Os caras estão chegando muito grande, muito forte lá em Minas. Só se fala nisso. E o Jerominho e o Cássio, por precaução... Pô, Barretão é Barretão. É a maior festa do Brasil. Disparado. Quando você pisa no Barretão, é uma consagração, né? Eu entendi eles depois. Pô, pegou uma dupla nova. Chegando agora. Para colocar no palco principal. Era coisa muito séria. Poderia comprometer a beleza da festa e tudo, né? Colocaram a gente no esplanada. Rapaz, para a surpresa deles. Só não fala quem estava no principal. Na baixa, você pode contar. Não vou contar quem estava no principal. Não, é. Não vou falar. Quando deu o nosso horário, a arena foi subindo. Ficou vazia, cara. Entupiu a frente ali. Não tinha como andar. Onde você olhava ali no palco plano para frente, no meio das barracas, nunca havia gente. Parou, travou tudo. Tudo. E a gente entrou no palco, o bicho, a emoção. Você sabe o que aconteceu? Sim. Aquele dia eu queria cantar tudo que eu desse conta. Sabe? Queria ser o melhor show da minha vida. E eu, do lado do Cedro, eu tinha um senhor assistindo o show. E não é pau. Show, show, show. Duas horas de show, o palco quebrando. Maravilhoso. Saímos de lá, assim, mais realizado possível. Quem que estava do lado do Cedro assistindo o show o tempo todo? O presidente da FETRO, o Jerominho. Aí, quando foi no outro ano, aí foi no outro ano, tive que discutir. Já mandou a gente para o palco no esporte direto. Então, o barretão é uma emoção, assim... Lá é diferente, né? Não tem jeito de explicar. Tem jeito de se viver. Explicar, não.